Boa noite! Tá fraco, tá fraco! Boa noite! Falar por último, tem uma grande vantagem, né? Todos já falaram, você só vai copiando. Mas primeiro eu quero agradecer... Ah, o que é isso, Fernando? Vamos aplaudir, senhoras e senhores! Os fogos, saludando, cumprimentando a chegada de Trajano ao PSDB. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus por esse momento, em especial a Dona Mili, né? Minha mãe, que se não fosse ela, eu não estaria aqui, né? Agradecer a meus filhos, meus irmãos, minhas noras, meus netos. E aqui em especial, aqui, esse grande amigo que eu tenho, em nome dele eu saúdo a presença de todos vocês, meu prefeito Firmino Filho, meu amigo Fernando Saig, meu amigo Nunes, meu amigo vereador Netinho, muito obrigado, amigo. Sei que talvez caminhamos com o mesmo objetivo, mas é bom ter você do nosso lado. Bom ter você aqui na nossa presença, na minha casa, e que te agradeço do fundo do coração. Meu amigo Diogo, você não sabe a felicidade que eu fiquei hoje com a sua filiação no PSDB, como a volta do nosso amigo Nunes. Convidei o meu amigo Antônio da Farmácia, do qual vai conversar com a família, que eu quero que ele se infilie no PSDB, e que traga a sua filha, para junto da gente, ser uma forte candidata vereadora. Meu amigo do Neto, Netão, obrigado mesmo, sei que você é do PRTB, mas as portas do PSDB, está aberto para você. Obrigado, meu amigo Teixeira, você está aqui, o meu irmão Luizinho, meu amigo, obrigado, Paulinho, você está aqui, meu amigo Sérgio Bandeira, Samuel dispensa comentário, e além do meu posto seguro, que eu amo meu filho Daniel, e o capitão Adelson. E para a gente não cair no esquecimento, em nome do meu amigo Jean, Manoel Macedo, eu saúdo aqui a cada um de vocês, para se falar o seguinte, pedir a presença, da dona Rosa Carmelita de Moraes, que foi a fundadora do PSDB, juntamente com o meu amigo Olindo, o Olindo veio, mas a dona Rosa, devido à idade, o Dioguinho não quis trazê-la, mas, dona Rosa, a senhora está no coração do PSDB, eu quero aqui, gente, agradecer, o namoro que eu venho tendo, há mais de um ano, com o vereador Edilberto, quando comecei a conversar com o Edilberto, ele dizia, para mim vai ser a maior satisfação, de você no PSDB, e hoje, Edilberto, eu estou aqui, a um convite seu, eu estou aqui, para honrar, o PSDB, eu estou pedindo, a cada um de vocês, aqui presentes, um crédito de confiança, para nós mudar, a cara dessa cidade, para nós mudar, o que eu venho fazendo, há mais de um ano e meio, fazendo uma frente de serviço, aonde todas as pessoas, que trabalham para mim, no sábado, estão com o seu dinheiro, na mão, dando credibilidade, aos comerciantes, que eu quero dizer, a todos os comerciantes, de passagem franca, vocês vão ter a honra, de vender fiado, para essa cidade, porque o pagamento, vai ter, o dinheiro da prefeitura, não é meu, é de vocês, por isso, por isso que eu quero dizer, para vocês, que passagem franca, é, daqui para frente, passagem franca, vai mudar, eu estou pedindo a vocês, a cada um de vocês, aonde eu ando, eu digo, gente, me dê um crédito de confiança, e aí prefeito, aparece uns e diz, o cara tem a cara feia, o cara trata mal, o cara responde, eu tenho a cara feia, mas honro meus compromissos, eu tenho a minha cara feia, mas não vou decepcionar vocês, eu tenho a minha cara feia, mas eu duvido, que essa cidade diga, que eu já dei um não, eu duvido, que alguém que me procurou, que eu disse um não, eu venho fazendo um trabalho, na saúde, junto com o Ecedilberto, junto com o Evaldo, eu quero que algum, que foi atendido, aqui, que eu estou pedindo o voto, que eu estou tocando o voto, eu estou atendendo a quem, todo mundo, sem olhar a quem, coloquei, Fernando, a nossa cidade, não tem, tem um resto de ambulância, eu coloquei um carro, eu coloquei um carro, aonde ele vai, todo dia se precisar, para a Teresina, e esse agradecimento, eu agradeço a você, que sua esposa, a deputada Lucie, tem ajudado nós, na parte da saúde, na Assembleia, assim como você, nos tem ajudado, a levar as pessoas, para os hospitais de Teresina, principalmente, o do Promorá, e quando a gente, não tem como atender, de graça, eu pago de coração, e duvido, que eu digo, para alguém, que eu paguei, eu estou dizendo, para vocês, que eu estou pedindo, um creto de confiança, a vocês, isso é muito simples, vocês já votaram, em todo mundo, vocês foram decepcionados, e eu estou pedindo, uma, uma oportunidade, se eu não fizer, vocês tiram, não precisa manter, vocês tiram, agora, para vocês, alguém me criticar, tem que primeiro, me conhecer, e essa cara feia aqui, eu não vou mudar, porque eu sou sério, eu não vou fazer campanha, enganando vocês, dizendo que vou fazer isso, aquilo outro, o que eu vou fazer, é que o dinheiro, de passagem franca, vai ficar, dentro de passagem franca, eu não preciso, fazer nada, eu não preciso, usufruir, do dinheiro, de passagem franca, não, porque graças, a esse cidadão aqui, que em 96, 98, 99, me deu um ganha-pão, que foi o transporte alternativo, aonde hoje, a gente cuida, presta um serviço, bom para a Terezina, porque nós fizemos, por onde, e aí, nunca decepcionei, hoje, eu ocupo, um cargo de confiança, na prefeitura, dado por ele, por quê? Porque ele sabe, que eu tenho competência, para gerir aquilo, então, da mesma forma, eu peço a vocês, esse crédito de confiança, e nós vamos ganhar, essa eleição, nós vamos ganhar, porque, vocês vão ter que ajudar, a mudar essa cidade, e aqui, eu deixo o meu, agradecimento, a cada um de vocês, que saíram das suas casas, e eu duvido, eu duvido, que tem alguém aqui, que diga, que esse convite, foi feito, por troca disso, ou aquilo outro, vocês vieram, porque nós vamos mudar, a cara dessa cidade, o PSDB, com esses 45 nomes, que se filiaram hoje, só vem somar, a cada um dos filiados, que confiaram, no meu pedido, que a vontade, que eu tinha, era de ler, todos os nomes, mas aí, a gente ia passar a noite, mas é de coração, eu agradeço, a cada um, que se filiou hoje, atendendo um pedido nosso, e quero finalizar, dizendo para vocês, obrigado, por vocês terem vindo, e vocês gravem, essa frase, do jeito, que já teve, Teresina, cidade futuro, vocês vão gravar, na boca de vocês, tudinho, passagem franca, é daqui, para frente, muito obrigado, e boa noite, boa noite,